Não se consegue explicar ainda porque um pouso que parecia normal até o momento do avião tocar a pista terminou em ações aparentemente descontroladas. Nas imagens que vamos mostrar a seguir, você vai ver a comparação entre o pouso normal de uma aeronave igual a que se acidentou e a tentativa de pouso do Airbus que termina numa enorme bola de fogo. A primeira imagem mostra o Airbus do acidente tocando solo no início da pista do aeroporto antes da marca de mil pés a partir do início da cabeceira, o que é considerado normal para pousos em Congonhas. Uma outra imagem mostra um outro Airbus 320, mesmo modelo envolvido no acidente. Segundo o relógio da câmera da Infraero, ele pousou às 18 horas e 49 minutos, pouco antes do jato que se acidentou e levou 13 segundos para percorrer o trecho coberto pela câmera. A imagem seguinte, gravada pela mesma câmera, mostra o Airbus que se acidentou. Ele passa às 18 horas e 51 minutos e leva apenas 3 segundos para percorrer o mesmo trecho da pista. Esta câmera mostra outro trecho da pista. O avião que pousou normalmente leva 12 segundos para percorrê-la. O Airbus que sofreu o acidente passa em apenas 3 segundos. Uma quarta câmera mostra um trecho mais próximo do final da pista. Ela mostra o avião que fez pouso normal, já quase parando para começar a taxiar. Esta mesma câmera registra o Airbus do acidente passando reto pela pista. 6 segundos depois que o avião deixa o trecho enquadrado pela câmera, surge um clarão no canto esquerdo da tela. Mais 2 segundos e um novo clarão, ainda mais forte. É o que parece ser a explosão principal depois do impacto com o prédio da TAM Express.